0x0, um minuto de jogo, e o Bahia tem uma falta que vai levar perigo para a defesa, Potiguar, cruzamento, olha a cabeçada, da Marrede, goooooool! E é do Bahia, é do zagueiro Éder, mergulhando de cabeça, cumprimentando o goleiro Rafael, num cruzamento só pedido, olha o Rômulo, achou o Éder, ali na risca da pequena área, ele cabeceou, inapelável para o goleiro do Globo, fazendo 1x0 para o Bahia com 1 minuto e meio, o tricolor baiano já mostra as credenciais, Gustavo Castellucci! Pois é, Tiago, uma jogada ensaiada, o Rômulo cobra a bola na segunda trave, e o Éder aparece por trás do zagueiro de Peixinho para fazer 1x0 para o Bahia, logo no comecinho do jogo. Renatinho Potiguar, o chute do Romarinho, pegou mal, pegou ali, do lado de fora do pé, de trivela, o Renatinho Potiguar, ela foi longe. Renatinho Potiguar, boa bola para o Giovani, na subida, se quiser tem o Vavá, Giovani, golaço! Tá na rede! Gol! E é do Globo, Rivaldo, Rivaldo, camisa 7, olha só o que ele fez, que golaço, Marcelo Lomba adiantado, voltou mas não dava mais, ele olhou, calculou e meteu com categoria, ela dá uma beliscada no travessão e cai dentro do gol. É o empate do Globo na Arena Fontenova, Rivaldo, que lindo, a gente gosta de ver gol bonito, hein, Gustavo? Olha o cruzamento, olha o cruzamento para o Zé Roberto! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! É de Zé Roberto, deu o troco imediato! Um minuto depois do gol de empate do Globo, cruzamento perfeição, Zé Roberto mete a cabeça na bola, o jogador foi na marcação, mas o Zé Roberto estava solto ali, cumprimentou o goleiro Rafael e coloca de novo o Bahia na frente. Não deu nem tempo ali de passar por um susto o torcedor do Bahia, porque o Zé Roberto marca o segundo, aos 28, o gol do Globo foi aos 27. Olha o Globo aí apertando, o jogo tá bom! Chute e passa perto! O Romarinho! E o Marcelo Lomba de novo estava adiantado. Olha aí, foi conduzido, fazendo tudo sozinho o Romarinho, chutou ali, mirou o ângulo superior esquerdo. Rômulo, mete para a área, olha a cabeçada, a defesa do Rafael! De novo um zagueiro do Bahia, parece por ali dessa vez foi o Robson. E o Rafael conseguiu uma bela defesa, a cabeçada como manda o figurino, né? Cabeçada de cima para baixo, para dificultar as ações do goleiro. Ele conseguiu espalmar, espalmou para o lado como deve ser feito pelos goleiros e não para a frente, né? Porque se ele espalma para a frente... Que se manda o Globo, pelo lado direito. Giovani fez o cruzamento, Vavá! Não tinha nada, estava valendo tudo! A zaga do Bahia parou, o Marcelo Lomba ficou olhando e o Vavá perde um gol ali. Olha só, cruzamento, condição legal. No momento que a bola partiu, o Robson dava condição. Luiz Fernando mete uma rosca para o João Paulo. Vai arriscar dali, Rafael! Troca de mão! E faz a defesa, a bola tinha endereço. Olha o João, ó, espirou a pingada e meteu a bomba! Um chute cheio de veneno. E o Rafael foi lá, meteu a mãozona e ela foi para fora. Aí escantei para o Bahia de novo, por mais um ângulo para você conferir. É você começando o dia bem informado, olha o Bahia! Estava valendo tudo! A zaga do Globo parou, o Zé Roberto tocou para fora. Falta um pouco mais de paciência para o Zé Roberto. Tinha ninguém para marcá-lo. Dava para matar e chutar, dava para completar. Olha aí, tentou de primeira. Se ele domina, ele vai de cara com o Rafael. Edgar Júnior. Vem Edgar! Ganhou do Denis. Juninho puxou para o pé esquerdo. Entrou na área, Juninho. Pode chutar e ficou sem ângulo. Bolou para trás, Edgar Júnior! Dá na rede! Gol! E é do Bahia! É de Edgar Júnior! O Juninho fez tudo, o Juninho é o cara. Ele vai, gira para lá, para cá. E com muita consciência, entregou para o Edgar Júnior. O Zé Roberto ainda pulou para atingir a bola. E ela foi lá no fundo das redes do goleiro Rafael. O Bahia amplia, faz o terceiro, coloca dois gols de diferença no Globo. E fica mais perto da classificação. Depois desse gol do Edgar Júnior. O que é 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 o que